Começar naquela Fracture Não tá conversando não, Parasite Nossa, Fracture Nossa senhora, aí é quente Ô, Bufo Oi Seu fofo Ixi Começou a partida, vocês grita Ah! Começou já? Deixa eu tirar a escaleta daqui Ô, Bufo, parou de ser bonitinho pro povo à toa Bufo, para de ser bonito, Bufo Ô, Bufo, sua mãe deve estar todo dia um beijo na sua terra só a gente dormir, né? Ah, certeza Ô, Parasite Isso, é ele mesmo, safado Ô, Parasite, você já não começa a mutar aqui não, porque você não tá na sua casa Eu não tenho microfone Na verdade ele tem, mas ele não fala Então, ele já vai desmontar Hum, Parasite, você vai ter que envergar essa garganta Ah, meu Deus do céu Parasite, fala alguma coisa aí, mano Parasite, já pode abrir essa garganta isso aí Vai, 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 filho Cara, conhece ele mais um ano Nunca escutei a voz desse cara, velho Nunca escutei a voz dele, velho Vai, a voz dele é bonitinha demais Ô, Paulo, tem aí com você? Não Aí, Jô, do seu lado Rombado Pera, vamos no shift Então morre aí, Jô, Jô Não quer ir no shift A regra é clara A venenosa já era, gente Ah, tá bom Eu sou cego agora Ah, tá bom Ela é muito boa Aquela quase Que cara, Mike Jack Não deu É boa, né? Por que ela tem que ser tão fofinha? Ô, Parasite Tá com a garganta mole, uai? Ô, Parasite Desmulta e faz um barulho aí Só pra gente saber que você tem microfone Faz um barulho de cloaca Qualquer barulhinho, Parasite Faz um som Calma não Ninguém tá calmo aqui nessa porra Não, é B, é B, é B Eu quero pegar aquele Spectre tanto Relaxa Então, eu tava esperando a Reina me matar, rapaz Comi pitaya, esqueci de tirar o pelo Ô, BBC, tirar o pelo da pitaya Porque o meu É, doido, Paulo Já comenta o ovo de pitaya Ovo de pitaya já? Gostoso, então Não começa esse papo não, Jô, Jô Só papo pornográfico com a gente Jô, Jô, você fala já com a malícia na cabeça Esse que é o foda Esse que é o foda seu, viu, Jô, Jô Levanta isso aí, vai, perda Levanta isso aí Quase que é quase, quase que é quase Tá ali pra cá, olha o marcador Tá pra cá? Aqui Aqui não tinha ninguém, não Eu sei, mano, não tinha ninguém aqui Fliperão Mano, essa jet Ô, todo jet é um deus Pega a Miodin Pegou a Miodin, na real É isso, gente Shilt-e com o jogo de novo Foi dada a largada Pera do Jô, Jô, você é ruim demais Que nojo Paulo, faz um 4K aí Ou faz você então, caramba, Miguel Eles vão temer Ah, é 140 É que o Jô Paulo, não é possível só ganhar isso mesmo Não Tá dando aquele bagulho Como é que chama aquele bagulho? Que é involuntário Que o músculo fica mexendo Sem você querer Espasmo Ih, tá dando espasmo muscular no meu braço, véi Que bosta Eu tô aparecendo Eu tenho espasmo no olho Não no olho Eu tenho espasmo no cú E eu não sei o que fazer Pitaya não é uma streamer? Pitaya não, Pitaya é uma fruta, né não? É também Uma fruta boa, hein, mano Ah, meu Deus, Jô, para de falar Meu Deus do céu, cara Que cara pai é de jogar, hein, mano Cara, eu falei que é a fruta, ô desgraçado Olha aí Agora é a fruta, né, Jô, Jô Agora é a frutinha, né, Jô, Jô Mano, é aqui de novo, Du, pode ter aí Então, aqui não vai ter não Pode falar de comer Pitaya, né, Jô, Jô Aqui não tem agora não, mano Se tiver, eu vou ficar bem louquinho da cabeça, tá? Ué, saíram daqui, Jô, saíram Continuando mirando Tá, olha pra Quanta gente, Jô, tá tudo aí Gente, aparece pra gente Tá, entrou mesmo, entrou mesmo Tá, tem pra cá Ah, mano Tá de 4 Menos 120 que o Joy Menos 73 Viper, mano Boa, boa A Viper é uma só também, Paula Uma só, ela quer uma só Então pega a visão Salgueiro Eles vão virar Pegou o Spike E vão virar, vão virar Com certeza Olha, passou igual o Corupira, louco Olha a cacazinha Ah, não é não Achei que era uma skin específica Mas não é não Ah, mas ela é bonitinha Essa skin aqui Não come essa, Buf Não dá indiretinha Pra mim, até hoje eu me esqueço Inimigo no A Inimigo no A? Tinha um aqui Tinha um no B aqui A Jet tava pra cá, viu A torreta vai se botar Se for pra que você Devolve isso Matou ninguém até agora Porque é o começo do jogo Jet, já meou demais Calma, que aqui sou eu 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 Vamos atrás de prejuízo Um pouco só, gente Só um pouco Vem aqui, Jojo Vem aqui também Tá vindo? Ué, é você Ué, é você Ué, é você Estão entrando aqui comigo Abra essa porta pra dar um Hs em você, gente O Chamber é que eu não vi Tava em menos 148 Mas pegou isso E a Spike, não tá dropada aí? Não sei, não posso abrir Que eu morro Tá, tá dropada É, ele pergou o Spike que tá ali Ele tá aí, o Chamber Acabou de ouvir Não, ele não tá aqui não Porque eu dou canto de matar ele Ele sabe disso Ele nem ia estar no meu lugar desse Ele ia morrer Não é, Chamber Menos 40 Bem de boa Não é, Chamber? Não é, Chamber Conversa com o meu peru Dá pra você varar as paredinhas Eu juro pra você que você dá o Hs nele Ele morre Vai ser bonito Você matando ele varado Vai que é bufo mais burro Não volta mais Você está preso Ué, volta Ele quer voltar sim Oita porra Nem pegou isso Que mentira Ainda que é legal de ficar girando A gente detorou Sabe o que é que é legal? Eu sou do bando de bandido Boa tarde Tem comida em casa, né? Não, tem uma família e comida em casa Opa, e aí safado? Bandido não Bandido não Bandido não Ô Jojo, é privado aí O cara do barulho Isso, Lucky Fiquei dividindo o segredinho Então Olha lá É do barulho do Jojo Não, tá tranquilo Isso aí é que é uma platina, mano Esquece Lucky, relaxa Não precisa ficar explicando pra gente não Ah, tá Achei que tu era platina Que balão, hein, Paulo Não entra na minha mira não, velho Por favor Me mata Me mata Me mata Me mata, aqui o Joy Boa pra mim Nunca vi Você nem vai ver Calma, aqui o Joy Não é assim que me mata Poxa vida Não é assim que me mata E Joy, você sabe como é que me mata Calma Eu acho que ela ia passar Eu acho que eu tô Jojo, troca comigo aí Deixa eu olhar o lugar que você tá olhando, por favor Eu não tô falando de olhar aquele lugar de job, não Se quiser também Amor, não Namorado Namorado Fala, então Safada Pelo jeito é só moeda a relação Puta, que pariu Tem aqui Pode virar, vocês dois Se esquisito Ó, morri É lá, é lá, é lá Estou virando Paulo, luta lá Que os caras tá passando Joga esquisito, hein, por favor Tá jogando com uma mão só Ele que plantou, então Que playzinha boa Dos caras, hein Não sei Mas é possível Paulo, você precisa recuperar essa vida Só Vamos matar alguém Contagem pra iniciada, já Vai vindo aí, Paulo Vem da torre também Ah, tava atrás, velho Parazate, talvez vocês tenham a noção de quem já deu o cu Mas é zoeira, Parazate Não tem que ter noção boa em jogo, não Pra agradar macho Vai agradar macho agora, Parazate O negócio é agradar a moeirada, né? Não, moeirada é agrada Você não tem que ter noção Você não tem que ter noção, quantos que o meu erado que ele agrada Amorante Parazate Oita É Igual de agradar monetariamente ainda, tá? Então pega a visão Oita, Jojo Orizade Jojo, já mira lá também Porque a gente de lá, pelo jeito, é melhor que eu, né? Só pra eu ficar com depressão mesmo Ela pode avançar Tá vendo como é que ela joga, Jojo? Matou pulando ainda Então, esse cara aí, a minha mira dele é meio... Como é que eu posso dizer? Ereta Vem aqui Vem aqui Veio na minha Tem aqui Ah, Jett, para de jogar desse jeito, velho Que esquisito Jojo, mata ela, Power, só pra vingar minha raiva Mata ela, Jojo Quer sentir vingado, Du? Uhum Vai que adianta eu me sentir vingado também Olha aí Não vai se sentir não, tá? Essa Jett é um semideus aí Ela ficou brava depois que eu matei ela na base E aí, Jett, vai... Cara, a cabeça tava pra baixo Ficar putinho com o jogo Essa Jett vai matar nós três, viu? Os cara aí, sei lá, encarnou o diabo no corpo dele, pelo jeito Não, vai ser o padre que vai exercizar esse diabo agora Bom, agora eu vou exercizar esse diabo aí também Vou jogar aqui mesmo Você que fichou? Menos 80, mano Ah, mano, eu fui olhar lá pro chat O cara ficou falando Agora eu olhei pro chat e morri Ah, que bom Olha que bom Olha que gostoso Olha, Jett Lurker É melhor fugirem Tem Hs na Viper Tem o Shilt, tem o Shilt Spike no chão, B Boa Finalmente joga bem Parasite Que cara ruim Que cara horroroso Ali? É Ganada expansiva Ia ser a Coward O cara tá calmo Mais um Tá aqui, tá aqui, tá aqui Na caixa ou no canto? É, na caixa, no canto Menos 30, menos 30 Ai, que caralho Jogou com o cerebelo, hein Boa, buffo Estimulante aqui Peraí, peraí, gente Tô chegando no bomb Não, não vou nem untar então Ai, ele rushou Ele até errar a Flash Depois que se for que não pega Mais um Mais um Ah, bom O cara é um Jumper Ela vai guardar de novo, não vai? Confiado Calma, Guaper Eu só estraguei seu velório mesmo Mas você foi bag, primo Deixa eu voltar a tocar minha Aleluia aqui Eu ouvi que havia um secreto